Pai, parabéns. Outra coisa que eu tô observando assim, Fredinho, é que você já tem a sua identidade mesmo. Você já nasceu, assim, profissionalmente, musicalmente, você já tem a sua identidade. Porque, assim, às vezes um cara faz sucesso, aí todo mundo vai na linha dele. Claro. Com grandes méritos, grandes artistas aí, todo mundo... É, como veio lá de trás, o pessoal da linha do John Carrillo. Depois todo mundo imitava o Zé Rico, depois todo mundo imitava o Zezé, depois todo mundo imitava o Jorge. É desse jeito. Mas você já tem a sua identidade. Isso é bom, né, cara? Eu vim de você que é do Neartico. É, não, igual eu te falei, você tem uma suavidade pra cantar, isso aí já é a sua identidade. E essa letrução é bom que tem aqui esse papinho. É sério. É lá. E tem as caídas, né? Fala uma bobaginha bem pequenininha. Bem de leve, né? Só pra dar uma apimentada, né? Mas eu fico muito feliz, viu, cara? Sua carreira aí, realmente... Raiz você tem demais, né? Você ir pra frente aí. E outra coisa que você sabe o que você tá fazendo, graças a Deus, né? Você sabe o que você tá fazendo, porque é da escola que você vê, meu amigo, são poucos que estão tendo essa coisa. Aquela escola que você ouça, você faz, então a pinhola conta. É, e apanha de verdade. Ou aprende, ou aprende. Só tem duas, né? E o que mais move você na música? O que mais comove você dentro da música? É, né? Porque, desde pequeno, quando eu tinha três anos de idade, ele chorava, minha mãe colocava o LP do Christian Ralf. Você tá abrindo? Mesmo? É. E eu sentava na frente do toca disco e chorava. Chorava ouvindo o Christian Ralf, cara. Então, é uma das minhas duplas. É de letras. O Christian Ralf. Eu também sou apaixonado disso. O Christian Ralf é foda. É, são os caras. Você lembra a música que você gostou, né? E aí, galera. Gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.